E aí galera do canal, um abraço. Estamos aqui pela Praça da Graça, centro de Parnaíba, a praça mais comercial da cidade de Parnaíba. Aqui nesta praça você vê aqui o setor econômico aqui da cidade de Parnaíba, onde gira o setor financeiro aqui a redor dessa praça, aqui no centro de Parnaíba. Vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês aqui, é um dos comércios mais importantes da cidade. Aí ali você vê o Banco do Brasil, ali ó, olha aquele prédio Banco do Brasil, aqui os Correios. Aqui, a Iguatemi, naquele prédio lindíssimo ali, antigo, mas bonito. É, Iguatemi, loja de roupa. Vou girando aqui a câmera e puxando aqui. Ali logo fica localizada a Caixa Econômica Federal. Óticas, fica aqui, toda localizada nesse centro, na redor dessa praça. Essa aqui é a praça mais importante da cidade. Onde foi formada aqui a cidade de Parnaíba. Aqui é onde se tornava o terreiro do São Peço Dias, Domingo Dias. Que a casa dele fica do outro lado dessa paisagem aqui. Ficou ali a casa do São Peço Dias. É um dos fundadores da cidade de Parnaíba. Onde que era chamado Vila Parnaíba, Vila da Parnaíba. É nesse setor aqui. E aqui, centro comercial, movimentação pessoal. Vem líderes ambulantes. Pessoal que vem dos interiores, vem do Maranhão. E aqui, arredor, vem do município de Portela, vem de Chaval, do Ceará. Todos aqui, a Parnaíba, onde Parnaíba é o polo. É a cidade central. Onde abrange vários municípios, né? Pois é, pessoal, explicou um pouco dessa praça. É o que eu posso falar no momento. E você fica um pouquinho com as imagens, ok? Um abraço aí, a todos que estão fora aí. E queiram conhecer a cidade de Parnaíba. Isso aqui é a Praça de Santo Antônio. Onde que centralizar, centralizar os bancos, correios, e todo o comércio principal da cidade. E aí E aí Amém.